A Cássia, um monte de dinheiro. É complicado. Vou ter que subir as escadas, passar pela faixa de nave, apanhar a bicicleta em casa da minha tia, enfrentar o trave, atravessar a ponte, chegar na casa, levar o dinheiro embaixo do chão, levar a pá, chegar o sinal curioso, afastar o peixe, cavar, 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 levar mais dinheiro e depois voltar tudo de novo. Nada disso. É fácil, pá. Usa o M-Pesa. Chegou o M-Pesa da Vodacom, o serviço que te permite enviar e receber dinheiro facilmente através do celular. Regista-te já e torna a tua vida mais fácil. Vodacom M-Pesa. Vodacom. Tudo bom para ti. Tchau, tchau.